Música Oi, oi, oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? Meus amores, o vídeo de hoje é pra quê? Pra mais um tutorial, isso mesmo. E desta vez aparece a Suelen aqui com a maquiagem mais leve. A proposta do vídeo de hoje, gente, é uma maquiagem pra festas durante o dia. Não é uma maquiagem pro dia a dia, mas é claro que se você curte um reboquinho durante o dia, por que não? Eu particularmente gosto, mas a proposta é uma maquiagem pra festas durante o dia, pra algum evento que você precisa de tá com uma pele mais bem preparada, tá mais bem arrumadinha, mas sem parecer que você colocou muita coisa ali, sem parecer uma coisa muito elaborada, muito pesada. Então o que eu fiz? Eu fiz uma pele bem preparadinha, bem assim, top mesmo. Coloquei uns cílios postiços porque eu não dispenso um, mas é claro que isso é opcional, de acordo com o seu gosto, com o seu estilo. Fiz uma maquiagem dos olhos bem levinha, é uma maquiagem super fácil, rápida, que você vai conseguir reproduzir assim, ó, bem rapidinho aí na sua casa e sair arrasando. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, querem que eu traga mais opções de maquiagem mais leves aqui pro canal, de repente até pro dia a dia mesmo, é só você deixar o like logo agora no início do vídeo pra mim. Se você é novo aqui no canal, também não deixe de se inscrever, chega de enrolação e bora conferir o tutorial de hoje. Lindonas, então vamos lá começar a make de hoje. Pra começar a preparação de pele, eu vou tá aplicando esse hidratante em óleo, que é um lançamento da Colos, eu ainda tô testando ele e em breve eu conto um pouquinho mais pra vocês o que eu achei, o resultado dele na pele. A base que eu vou usar hoje também é lançamento, que é da Dylos. Eu escolhi ela porque ela é uma base que fica sequinha e tem uma cobertura excelente. Eu me surpreendi com essa base, eu já gravei a resenha dela e em breve eu libero pra vocês. Bom, depois de finalizar a pele com a base, quase que sem necessidade, eu vou aplicar o corretivo, porque realmente a base cobre bem. E eu apliquei o corretivo nas regiões onde eu queria um pouquinho mais de cobertura e também aonde eu decidi iluminar, tá? Esse corretivo é da linha Bruna Tavares, ele é praticamente o meu tom de pele. Lembrando que lista e cores dos produtos usados vai estar aqui no box de descrição. E eu sempre gosto de espalhar o corretivo dando batidinhas com a esponjinha. Quando não é esponja, gente, eu prefiro vir com o pincel, mas quase nunca. Eu sei lá tudo isso, eu escolhi um pó bem fininho, esse é o RCMA, mas vocês podem usar qualquer outro baratinho, Louis Ance, Playboy. Eu escolhi esse bronzer, que já é um bronzer que eu estou em uso pra ele poder acabar logo, mas pode ser o que você tenha na sua casa. E eu resolvi fazer um contorninho, é algo que eu não abro mão. Eu acho que faz muita diferença, tanto na make da noite, quanto no dia a dia, eu sempre faço. E aí você pesa um pouco mais ou um pouco menos na mão, tá? Fiz os meus contornos aonde eu gosto de dar aquela afinada e também no nariz. Agora pra dar aquela coradinha no rosto, eu vim fazer, eu vim aplicar esse blush, que ele é um blush mais coralzinho, com um pouquinho de brilho. Você aplica o que você está acostumado aí na sua casa. E iluminador, gente, sim, uma pele iluminada, uma pele bem preparada. É praticamente a maquiagem toda, nem precisa de você caprichar nos olhos. Então eu apliquei um iluminador. Eu gosto de bastante, mas se você não se sente muito confortável, é só você aplicar um pouco menos. Pros olhos eu vou estar usando hoje essa paletinha da Jequiti, vou misturar esses dois tons mais rosadinhos, pra fazer um olho mais romântico, mais delicado. Mas você pode usar qualquer outro tom de sombra que você preferir. E eu esfumei ele por toda a minha pálpebra móvel e também no côncavo. Esfumei bem pra deixar nenhuma... Aliás, pra não deixar nenhuma marcação. Eu gostei bastante dessa paleta da Jequiti, ela é bem pigmentada. E os tons dela são perfeitos pro dia a dia. E pra noite também, pra quem curte uma maquiagem mais neutra, mais delicada. Voltei com o meu iluminador. Iluminei ali o centro da minha pálpebra, pra trazer um pouco mais de luz pro olhar. Delineado, gente, é opcional também. Mas como eu tenho o olho um pouco pequeno, eu sempre gosto de fazer um tracinho ali, rente aos cílios. Não puxei o gatinho. Puxei só uma beiradinha de gatinho, somente pra dar uma abertura a mais no olhar. Caprichei na máscara de cílios? Não, por quê? Porque eu coloquei cílios postiços, eu não resisto. Mas se você não quiser, é só você caprichar na camada de máscara. Apliquei um lápis bege ali na linha d'água, pra abrir um pouquinho mais o olhar. Mas você pode aplicar um marrom, um preto. Voltei com a paleta da Jequiti. Esfumei ali, rente aos cílios inferiores, pra dar um acabamento a mais. Máscara de cílios também nos cílios inferiores. E fechei a maquiagem com esse batom neutro da MAC. Super lindo, mas como o olho tá bem discreto, você pode destacar com um batom mais forte, se você preferir. Bom, lindonas, e o resultado da maquiagem ficou assim. Eu particularmente amo, eu acho que fica super clean, apesar de estar uma pele super bem preparada, os olhos estarem com cílios postiços bem discreto, bem do estilo suelen mesmo. Gente, eu amo, sério, eu não consigo colocar um cílios postiço pequeno. Mas isso daí é de acordo com o gosto de cada um. Se você não curte, ou você não coloca, é só você caprichar na sua camada de máscara de cílios, ou de repente coloca um cílios mais discretinho, combinado? Então é isso por hoje, lindonas. Lembrando que toda a lista de produtos usados, cores, tudo certinho vai estar aqui no box de descrição pra vocês. Link das lojinhas parceiras com cupom de desconto também estão aqui no box de descrição. Não deixem de dar uma conferidinha. E no vídeo de hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não sai, se deixa o like. Se você é nova por aqui, já se inscreva. Já ativa o sininho pra receber notificação dos vídeos novos. E um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo.